Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da ForSales em parceria com o Engage, que traz toda semana alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. No programa de hoje, nós vamos conhecer o case Ericsson, de construção do RH do futuro. E o nosso convidado para isso é o Silvio Paciello, vice-presidente Lartan de RH da empresa. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá. Para quem não conhece tão bem a Ericsson, ela é uma empresa sueca, fundada em 1856, atualmente com mais de 90 mil funcionários, que vem literalmente construindo o mundo de telecomunicações, tendo criado a tecnologia do primeiro celular do mundo, inclusive, lá em 1956. A primeira parte do programa de hoje, que tem duração de mais ou menos uma hora, vai ser separada da seguinte forma. Para começar, a gente vai conhecer o convidado e a estrutura de RH da empresa. Em seguida, nós vamos falar sobre o novo perfil das empresas e dos colaboradores. Após isso, nós vamos entender melhor o RH do futuro. E, por fim, vamos falar de boas práticas do RH da Ericsson em alguns temas-chave. Na segunda parte do programa, que tem duração de meia hora, nosso convidado vai responder as perguntas de vocês que estão ao vivo pelo YouTube ou aquelas que foram enviadas na inscrição do evento. Então, ao longo do evento, vão postando ali as curiosidades, dúvidas, perguntas que vocês tiverem para quem estiver ao vivo, que a Sibeli, da área de conteúdo da Forseus, vai separando para a segunda parte. Bom, esse é um programa semanal distribuído aqui no YouTube da Forseus, como também nas principais plataformas de podcast. Então, eu já deixo o convite para quem estiver acompanhando pelo YouTube e seguir a Forseus por lá. Para quem estiver ouvindo em podcast, também seguir nossas listas nos principais integradores. Silvio, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. É um prazer te receber. Eu que agradeço. Em nome da Ericsson, uma honra para a gente o convite. Vai ser muito legal esse bate-papo. Poxa, honra é toda nossa, meu caro. Para a gente começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho sobre você e sobre a Ericsson, para a gente ter um pano de fundo aqui para a conversa. Tá bom. Deixa eu começar pela Ericsson, que é mais interessante. A Ericsson, como você bem disse, é uma empresa com quase 150 anos. É engraçado falar isso, mas a primeira vez que a Ericsson teve contato com o Brasil foi através de Dom Pedro II. Dom Pedro II era um grande incentivador de tecnologia, ainda no final do século XIX. Ele teve contato com o Lars Magno Ericsson, que foi o fundador da Ericsson, para trazer telefone para o Brasil. Então, uma das primeiras centrais telefônicas do mundo foi instalada em Petrópolis, a cidade onde morava o Dom Pedro II. E a Ericsson se instala no Brasil há 96 anos. E aí, de lá, tem uma história maravilhosa. A história da Ericsson sempre foi atrelada com inovação, tecnologia, e uma expansão global que faz com que a marca se espalhe e seja referência de infraestrutura de comunicação em todos os países. No Brasil, temos uma estrutura bastante grande, são quase 3 mil funcionários. Em São José dos Campos, fica numa das nossas fábricas. São só cinco fábricas no mundo, e uma aqui em São José dos Campos. Temos um centro de pesquisa e desenvolvimento que fica em Indaiatuba e vários escritórios espalhados por todo o país e as principais capitais. Nossos principais clientes são as grandes operadoras de telefonia do país. E é muito legal conhecer a cultura sueca, a cultura escandinava. Toda a minha trajetória, grande parte, foi feita em empresas americanas, depois eu tive uma passagem para uma empresa coreana. Mas é muito legal, nessa altura da minha vida profissional, conhecer a cultura escandinava. Quando a gente ouve sobre os índices de desenvolvimento humano dos países escandinavos, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, não é à toa porque eles são tão altos. E é muito legal você ver se refletindo dentro da empresa, onde o ser humano genuinamente está no centro de todas as discussões. Isso é muito legal de se ver e é muito legal poder trabalhar e arregar numa empresa com essa filosofia. Outro ponto importante que eu acho é que uma empresa para ser líder ou estar no mercado há 150 anos, ela tem raízes muito profundas, valores muito sólidos. E eu acho que um dos segredos disso é um dos segredos é a empresa ter uma auto-consciência, um alto questionamento do que ela precisa se reinventar, o que ela precisa refazer todos os dias, todos os anos, para continuar sendo líder. É um exercício difícil, não é fácil, mas ela tem sido super bem sucedida. Então, é mais um fator da solidez que a empresa tem. Uma curiosidade legal aqui para trazer é que a Estocolmo é a segunda região com maior concentração de unicórnios do planeta, atrás somente do Vale do Silício. E eu estou curioso aqui para ver se a gente vai conseguir falar da Ericsson One, que é aquela aceleradora da Ericsson, que é, inclusive, super conhecida nessa parte de inovação também, né, Silvio? Agora, conta um pouquinho para nós, meu caro, sobre você, para a gente ver quem está por trás do RH da empresa. Tá bom. O importante quanto a empresa para nós aqui. Tá bom. Vou fazer igual entrevista, vou ser super detalhado, não, estou brincando. Eu sou nascido e crescido em São Paulo, eu tenho 49 anos, nasci numa típica família, classe média dos anos 70, meus pais trabalhavam, e eu acho que é o grande legado que os trabalhavam, então, é uma ideia absolutamente normal. Eu acho que o grande legado que eles me deixaram foram sempre se preocupar muito com a minha educação. Então, fizeram um investimento em boas escolas, e aí, acho que eu pude, estou colhendo os frutos desses investimentos. Eu sou pai de duas filhas, gêmeas, tem 14 anos, completam 15 anos em muito greve, daqui a um mês, muito legal viver esse momento delas, começando a discutir mercado de trabalho. Sou formado em economia, pela PUC, estou voltando um pouquinho, estudei no colégio Bandeirantes, em São Paulo, que é um colégio muito forte, uma referência aqui em São Paulo. Queria ter feito engenharia na USP, esse era o meu sonho. Eu não entrei na engenharia da USP, entrei em todos os outros cursos de engenharia, e entrei no curso de economia da PUC. E na hora de decidir, eu falei, não, acho que eu não vou fazer ser engenheiro, acho que vou ser economista. E é um curso diferente, é um curso mais filosófico, mais acadêmico, diferentemente de engenharia, que é um curso mais técnico. Mas as duas formações seriam excelentes para mim. Comecei a trabalhar em recursos humanos, meio que por acaso, meu primeiro estágio foi na Colgate-Palmolive, em 93. E para quem se lembra, para quem já era vivo, em 93 era um pouquinho antes do plano real, a inflação era de 30% ao mês, e eu vi um anúncio na faculdade que buscavam-se estudantes de economia trabalhar em recursos humanos. E na verdade, eu fui aprovado na Colgate, e meu trabalho era acompanhar os índices de inflação, todos os índices, IPCN, IPCA, DIESE, porque todo mês reajustava o salário dos funcionários. Comecei a trabalhar, comecei a gostar, comecei a curtir, e resolvi fazer minha carreira em recursos humanos. Da Colgate, eu entrei no programa de trainees da PepsiCo, outra empresa de consumo, uma empresa maravilhosa, e da PepsiCo, eu migro para o mundo de tecnologia, aonde eu faço toda a minha carreira. Então, minha primeira passagem em tecnologia foi na Intel, eu fiz o startup, eu fui, tinham duas pessoas de RH para a Intel na América Latina, eu e uma diretora, e nós fizemos o startup da Intel na América Latina. Experiência muito, muito rica. De lá, eu migro para a Microsoft, onde eu trabalhei por quase 10 anos, e aonde eu falo que foi a minha grande escola profissional, eu acho que, por ter passado mais tempo, e por ter convivido com pessoas absolutamente brilhantes, foi aonde eu acho que me moldei como profissional de recursos humanos. Da Microsoft, eu fui para a General Electric, tive uma passagem bem curta, menos de um ano, uma empresa fantástica, mas apareceu uma outra oportunidade em tecnologia, aí eu volto para a tecnologia para ser o diretor de RH da Cisco, empresa também absolutamente fantástica, e eu costumo falar, eu digo que essas empresas de tecnologia, a Intel, Microsoft, Cisco, que são as West Coast americana, tem todas a mesma filosofia de trabalho, é muito interessante, são muito parecidas do ponto de vista de gestão. Da Cisco, eu faço uma movimentação, eu diria que foi a mais agressiva, a mais diferente, a mais disruptiva da minha carreira, que foi mover para liderar o time de recursos humanos da Samsung, empresa coreana, que é muito diferente do que a gente está acostumado, com outros dogmas corporativos, uma outra cultura, um outro estilo de vida, foi uma experiência riquíssima, embora muito difícil, não foi fácil, porque realmente o contraste cultural é difícil, mas assim, eu confesso que essa dificuldade trouxe uma riqueza muito grande para a minha história profissional. E da Samsung, a ponte aérea CU-Estocolmo, onde eu estou há dois anos e meio, na Ericsson, construindo agora uma nova, uma novo ciclo dentro da Ericsson, que é uma empresa absolutamente fantástica, encantadora, com uma cultura maravilhosa. Então, basicamente, essa é a minha trajetória profissional. E sou São Paulo e no roxo. Estamos um momento de treva, mas vai melhorar. Isso aí, muito bom. Meu cara, agora falando sobre o RH da Ericsson, conta um pouco sobre a estrutura embaixo de você, para a gente ter um pano de fundo das suas atribuições e dia a dia. Tá bom. Primeiro, a gente tem, dentro da estrutura de RH, mais ou menos um desenho muito convencional com outras empresas, não difere muito. Então, a gente tem a área do que a gente chama de Business Partners, e eu vou falar mais por frente um pouquinho o que eu entendo como Business Partners, porque eu acho que existem diversas interpretações. Temos as áreas de, a gente chama de SMEs, que é o Subject Matter Experts, que é a área de remuneração, a área de desenvolvimento, a área de treinamento, a área de talent acquisition, todas se reportando a mim, com um dotted line para fora. E na base da pirâmide, eu tenho a área de operações de RH, onde acontecem todo o processo administrativo de recursos humanos. E que eu falo que para mim é tão importante quanto os outros, porque se essa área não estiver funcionando bem, eu não tenho credibilidade nenhuma para falar dos assuntos mais táticos e dos assuntos mais estratégicos. Então, eu vejo todos com extrema importância, para mim, são todos super relevantes, eu dedico o mesmo tempo, a mesma energia para todos, porque eu quero que todos realmente trabalhem de forma uniforme. maravilha, maravilha. Agora, falando sobre o novo perfil das empresas e dos colaboradores, na tua opinião, qual é esse perfil das empresas do futuro? Ah, essa pergunta é ótima, não necessariamente ela é simples, mas é uma ótima pergunta. Eu vejo, a primeira coisa que eu vejo, Rodrigo, é o seguinte, a questão dos níveis hierárquicos, antigamente existiam N níveis hierárquicos e quando você olhava para cima, você via um diretor, um vice-presidente, um gerente, nossa, ele sabe tudo, eu acho que isso não existe mais, eu acho que a diminuição das camadas organizacionais estão cada vez mais claras. E por que isso? Porque é tanta informação, a informação está tão democrática, que todos os funcionários da empresa podem, de alguma forma, contribuir para o sucesso da empresa. Essa coparticipação, essa cocriação, ela é muito importante. Então, para mim, de verdade, uma das coisas que necessitou a empresa do futuro, eu acho que ela não pode mais ter barreiras hierárquicas, ela precisa estar aberta a ouvir todos os seus funcionários da mesma forma, todos, de alguma forma, vão ter alguma coisa para contribuir. Porque tem um volume de informações que ninguém mais consegue absorver. a velocidade das coisas acontece de uma forma muito, muito acelerada. Uma outra característica que eu vejo das empresas do futuro, e de novo, a gente já tinha falado um pouquinho antes, o futuro, eu estou dizendo aqui, estou dizendo 10 anos, eu não quero imaginar um futuro muito mais distante do que esse, porque é muito difícil fazer qualquer previsão da forma tão acelerada que as coisas mudam hoje em dia. Então, pensando nesse futuro, eu vejo alguns vetores de sucesso para essas empresas. primeiros, certamente, falar de tecnologia. Eu já vou detalhar o que eu chamo de tecnologia, porque também é bastante desmembrado. Então, eu vejo tecnologia, eu vejo muito investimento em inovação, eu vejo a cocriação dos funcionários, eles participando do processo decisório da empresa, tendo voz ativa, eu vejo o conceito, está em moda falar o tal do EGS, mas sim, a governança ambiental, social e corporativa, a empresa precisa ter esse olhar, os fatores sociais, como a empresa se relaciona com a sociedade em que ela está inserida, e, obviamente, foco total no cliente. A gente precisa, a empresa precisa estar cada vez mais ouvindo o que o cliente fala, e precisa, não é só escutar, é ouvir, é traduzir a opinião do cliente em ações pontuais. Falando de tecnologia, que aí tem uma grande revolução, então, eu listei algumas que eu acho que são super importantes, que vão transformar o mundo, e essas empresas, independente do segmento que estejam, precisam olhar essas tecnologias com muito cuidado, com muito carinho, e como alinhar essas tecnologias para otimizar os seus negócios. A primeira tecnologia que eu queria falar é o blockchain. O blockchain, para quem não sabe, é a transição das criptomoedas, que ainda começa de forma tímida, começa a crescer, ainda tem, não é tanta gente ainda que se sente confortável, mas a verdade que acontece hoje é um mundo de negociação, de transação, onde não é mais necessário um banco para fazer a custódia do seu dinheiro, a validação dessas criptomoedas é feita pelos próprios usuários, e é uma tendência que vai acontecer de cada vez mais forte, então, isso aqui é uma grande transformação. E aí, você pensa o seguinte, se não tem mais a instituição fazendo a custódia, não tem mais o intermediário, todos os outros segmentos que têm algum tipo de intermediação de negócios, corretoras, cartórios, tudo isso é questionado como eles vão continuar sobrevivendo, eles vão ter que aportar valor para continuar fazendo sentido, do contrário, a própria sociedade vai buscar uma alternativa de substituí-las. A questão de robótica, que são os robôs, como isso vai impactar a mão de obra na produção, a capacidade que a robótica vai ter de aumentar a produtividade numa fábrica, numa colheita e assim por diante. Isso vai ser, obviamente, as empresas mais avançadas vão adotar isso de uma forma mais rápida, como isso vai mudar a nossa vida. Um outro ponto super relevante é a biotecnologia. A gente vê avanços fantásticos em diversas questões médicas, então, se a gente começa a pensar em biotecnologia, quanto tempo as pessoas vão viver mais, porque os remédios estão mais eficientes, o mapeamento de DNA, diversos itens, diversos fatores que vão fazer com que as pessoas fiquem mais tempo vivas e de forma mais saudável. Como isso impacta a pirâmide social, como isso impacta o mercado de trabalho, como isso impacta a diversidade dentro de uma empresa, como isso impacta os planos de previdência privada. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. O outro ponto, e aí é a praia da Ericsson, é o famoso IoT, internet das coisas. Agora, com a chegada do 5G, a gente prevê que 20 ou 30 bilhões de itens estarão conectados entre si. Geladeira, carro, lâmpada, torneira, portaria, portão, semáforo, trator, qualquer item de qualquer segmento. E deixa eu dar um, eu vou usar um exemplo sobre essa questão, que eu vou usar o trânsito de São Paulo dentro do conceito do IoT. Vamos pensar da seguinte forma. Imagina o carro conectado com o ônibus, conectado com o semáforo, conectado com o metrô, conectado com a bicicleta, conectado com o celular do pedestre, conectado com a ambulância, conectado com o hospital. Para citar alguns, tá? Imagina todo esse volume de informações organizadas, então, eu sei o volume de carros que está indo nessa direção, nessa avenida, nesse horário, eu sei o volume de carros que parou no semáforo, eu sei quantas pessoas estão indo para o metrô naquela hora, eu sei quantas pessoas vão fazer a conexão entre o ônibus e o metrô, assim, vai mudar drasticamente a vida das pessoas, do ponto de vista de produtividade e assim por diante. Então, esse é um item super importante que vai afetar também a empresa do futuro. Inteligência artificial. Toda essa riqueza de dados criada pelo IoT tem que ser transformada em alguma coisa e a inteligência artificial com o input de informação recorrente vai transformar cada vez mais soluções inteligentes e aqui afeta diretamente a mão de obra que quem realmente não aportar conhecimento, a função que não tiver mais aporte de conhecimento de criação de solução vai ser substituído por inteligência artificial. Realidade virtual é um outro item super importante. A gente vai poder vivenciar corpo humano, um imóvel, um carro dentro de casa. Também é uma outra tecnologia que está latente e que vai logo logo chegar para todos nós. E é um outro item que parece bobagem, mas que é super relevante, que são as impressoras 3D. Imagina que você precisa comprar uma chave de fenda. Você não precisa mais de uma loja de materiais de construção. Você pode imprimir uma chave de fenda na sua casa. Então, como isso afeta toda a cadeia de produção da chave de fenda, distribuição do varejo que vende a chave de fenda, eu estou usando um fator, um item só. Isso multiplica para muitos outros. Então, são sete fatores que eu listei aqui que são bastante transformadores para a empresa do futuro. O outro ponto que eu citei foi a inovação. E, para mim, é claro que as empresas que se destacam são as empresas que mais inovam. E, para inovar, elas precisam investir muito nisso. Então, a empresa precisa ter uma disciplina financeira para que parte da sua receita, da sua lucratividade seja dedicada todo ano a investimentos e inovação. E, obviamente, você não consegue acertar todo o teste de inovação, mas você tem que tentar maximizar para que tenha o melhor retorno sobre o capital investido. Então, a empresa do futuro vai ter que inovar o tempo todo. E essa inovação é feita através de investimentos. Esses são alguns pontos da empresa do futuro. E eu acho que um ponto também legal aqui, fazendo um arco aqui em volta do que você colocou, é que essa inovação é acelerada pelos organogramas achatados, né? Totalmente. Sair do modelo de comando e controle, que é o modelo top-down ou bottom-up, para o modelo de inovação compartilhada, mais horizontal. Totalmente. E é legal, é muito legal ver as empresas que dão voz para as pessoas, que dão espaço para elas opinarem, criarem. E esse achatamento, essa aproximação entre os níveis hierárquicos é muito rico. Cada pessoa que está dentro da empresa é um indivíduo com uma experiência de vida, que acumulando conhecimento, a gente tem que angariar e capitanear todo esse conhecimento dentro da empresa. Maravilha, meu caro. Agora, caminhando em direção ao futuro do RH, né? Então, indo ponto a ponto aqui nessa perspectiva mais macro em relação ao futuro, eu queria que você falasse um pouco para nós agora sobre a forma de trabalhar. Quais são as principais mudanças que você enxerga que estão em curso, que nós do RH temos que ficar de olho? Vamos lá, vamos colocar em perspectiva. Competidores, economia, globalização, sindicato, pressão financeira, foi o nosso querido PNL, medidas do governo, leis, agências regulatórias, regulamentação, meio ambiente, esses fatores vão continuar hoje e no futuro, cada um do seu jeito, mas esses fatores hoje já existem e não vão mudar. O que eu vejo também muito importante, com tudo isso que eu te falei de tecnologia, Rodrigo, eu não sei se a gente tem que garantir, as empresas precisam garantir que a adoção dessas tecnologias tem uma velocidade boa, porque a janela de oportunidade que você tem de adoção dessa nova tecnologia é muito curta, porque a tecnologia muda muito rápido. Então as empresas precisam garantir que a adoção oferecer esses treinamentos de tecnologia, de conhecimentos novos e essa janela é muito curta, as pessoas precisam aproveitar isso. Então, considerando isso, considerando um outro fator importante que eu acho, que é como transformar na empresa do futuro, na forma de trabalhar do futuro, o conceito da governança ambiental, social e corporativa, como transformar, a gente é legal o discurso hoje, eu acho super importante, mas como transformar isso de verdade em métricas pontuais e como realmente fazer com que as empresas se movam para isso, seja através de remuneração variável, amarrado a isso, não importa, mas precisa de alguma forma sair do discurso e realmente virar uma ação prática esses pontos. Então, o que eu vejo fortemente acontecendo hoje do ponto de vista de forma de trabalho? Primeira coisa, primeira característica, agilidade e impacto. as pessoas precisam trabalhar e entregar resultados cada vez mais rápido e de forma que impacte mais o negócio, aquilo que eu falei de criar valor. Esse, para mim, é uma primeira característica muito, muito clara. A segunda característica que eu vejo que vai ficar também muito latente nessa complexidade toda que a gente está falando é a guerra por talentos. Isso já existe, não vai acabar e eu acho que vai ficar cada vez mais competitivo a busca por talentos porque vai ser difícil você encontrar pessoas capazes de fazer tudo isso que a gente está conversando. Conhecer todas essas novas tecnologias, terem agilidade, é complexo. Então, a guerra por talentos vai continuar, as pessoas vão continuar, as empresas, principalmente as que vão liderar o futuro, vão continuar buscando os melhores profissionais. Aprendizado contínuo. Para mim, isso é vital, essa nova forma de trabalhar. Também a gente fala muito hoje, eu não sei o quanto a gente consegue ainda efetivamente ter aprendizado contínuo, que é assim, ter, eu vou falar depois um pouquinho mais para frente, mas assim, ter isso na nossa agenda, não como uma tarefa da empresa, como uma sobrevivência que a pessoa precisa ter para continuar no mercado de trabalho. Ela precisa se reciclar, é o que em inglês fala o upskilling e reskilling. Ela precisa se requalificar e aprender coisas novas o tempo todo. mandatório isso. Uma outra forma, além do conhecimento técnico que você vai buscar com os treinamentos e aprendizagem, você tem uma outra forma de aprendizagem, que é através de rotação, buscar novas rotações dentro da empresa, fazer coisas diferentes e aumentar o seu repertório de conhecimento. Quando você sai de uma área e vai para outra, você leva conhecimento para os outros funcionários de uma outra área e você recebe conhecimento. e se você começa a fazer isso de uma forma maciça, você consegue fazer, remodelar toda a sua organização e fazer um refresh de conhecimento dentro de toda a organização. Então, a empresa precisa criar ferramentas que ofereçam a possibilidade das pessoas se moverem lá dentro de uma forma estruturada, com regras, obviamente, mas fazer isso de uma forma contínua e uniforme. Parece que não, mas existem muitas resistências para isso. Gente mais antiquada que não quer perder o time, quer ficar na zona de conforto e evita, dificulta essas movimentações. A gente não pode, como RH, a gente tem que quebrar isso e fazer com que a empresa realmente ofereça essa facilidade e não tirar da frente todas as barreiras que impeçam essas movimentações. Como eu falei, a cocriação e a coparticipação, para mim, isso é vital, todo o assunto, todo mundo deveria participar da discussão, até porque, quando você leva para um time uma ideia e você coloca a ideia para a discussão, aquela pessoa que participou da discussão, ela se sente coproprietária daquela discussão, ela se sente dona daquela discussão e ela vai defender muito mais aquilo, ela compra a ideia e, pelo menos, se ela não comprar a ideia, ela participou da discussão e eu sempre acho que é muito melhor discordar do que desconhecer. Então, você tem muito mais engajamento, você ganha muito mais engajamento das pessoas quando você dá voz para elas participarem da discussão. Informação e segurança, de novo, questão de hackers, a gente tem, as empresas precisam tomar muito cuidado com informação e segurança, a nova lei de proteção de dados, são fatores novos que a gente precisa vivenciar isso com muita frequência. A grande transformação digital que a gente está vivendo em todos os aspectos, inclusive essa que a gente está fazendo agora, isso é uma transformação digital, fazer uma videoconferência, só que existem muitas outras. e, de novo, usar os algoritmos e os dados para transformar isso em oportunidade, como eu já tinha falado nas tecnologias. A gente precisa usar isso para transformar tudo o que a gente tinha de informação em resultados para a empresa. Maravilha. Silvio, agora aterrissando tudo isso dentro da perspectiva do RH, de que forma você acredita que esse futuro vai alterar o papel da área dentro da empresa? Vamos lá. Essa é uma ótima pergunta, porque, deixa eu dar a minha modesta opinião. Eu sempre escutei, Rodrigo, eu comecei a trabalhar, como eu falei, na Colgate, há 28 anos. E, desde então, eu escuto, não, o RH tem que ser estratégico, o RH tem que ser estratégico. Verdade, o RH tem que ser estratégico, mas não é só estratégico o RH. O RH tem uma parte operacional, uma parte tática, uma parte estratégica. O RH tem que se posicionar como área relevante para o negócio, assim como é a área jurídica, como é a área de marketing, como é a área financeira. Esse papo de, ah, o RH tem que ser estratégico, para mim, é meio estranho, porque, assim, eu tento, eu vou pensar com a cabeça do presidente da empresa, que ele tem duas, ele tem dois olhares. Primeiro, ele tem que entregar o resultado no final do quarter. E aí, ele também tem que olhar o futuro da empresa. Só que o quarter está chegando, é mais perto. E ele olha, assim, como que a área de RH me ajuda a entregar esse resultado de curto prazo? Como que o RH me ajuda a desenhar o futuro? E a gente tem que encontrar esse meio campo. Às vezes, chegar a esse resultado de curto prazo, não precisamente é estratégico, são ações pontuais do dia a dia. Problemas administrativos que são evitados, que tiram o problema da frente, problemas táticos de vamos contratar bem, são coisas do dia a dia que não são estratégicos, são coisas relevantes. Então, eu quero que a RH, eu sempre falo pro meu time, o RH tem que ser percebido e respeitado como área financeira, como área de marketing, como área jurídica, como área de compliance, como área de logística. Ela é uma área administrativa que tem um papel forte no P&L da empresa, então, quando eu olho o P&L de uma empresa, o maior despesa que existe é a despesa de pessoas. Como que eu garanto que as nossas ações estão impactando o resultado financeiro da empresa? É aí, é fazendo boas negociações do plano de saúde, é remunerando da forma mais correta possível, nem a mais, nem a menos, da forma absolutamente justa, mas que caiba dentro do P&L, montando um plano de remuneração variável que direcione para as metas estratégicas da empresa. Então, assim, eu quero uma área absolutamente relevante. Vejo, sim, que tem três camadas no RH, e como eu falei lá no começo, eu vejo elas totalmente interligadas. A área de operações de RH, as áreas funcionais, e a área estratégica de RH, que vamos, eu sento com o presidente para a gente olhar, putz, estamos com problema de cultura, como é que a gente muda isso? E também, sendo muito honesto, para quem trabalha em multinacional, sabe que essa discussão estratégica de cultura, você não toma sozinho aqui, você tem que ter um alinhamento global, um alinhamento com a região, empresas locais têm mais autonomia para isso. quando a gente fala, agora falando do business partner, que você tinha falando, que para mim é super importante. Existem diversos tipos de business partners, diversas nomenclaturas, então tem o generalista, o business partner, o consultor de negócios, a nomenclatura para mim é o que menos importa, o que mais importa é o real papel que essa função tem. Então, eu já vi business partners que são meros intermediários, que escutam problema na área de negócio, chega batendo o pezinho para a pessoa de recrutamento, ah, vocês não estão recrutando direito. Não, não é esse o papel do business partner que eu vejo. Primeira coisa, o business partner precisa conhecer o negócio, mas não é conhecer de uma forma superficial, precisa conhecer de uma forma profunda, precisa conseguir conversar com os gestores da área no mesmo grau de profundidade que as pessoas do negócio conversam, porque só assim as pessoas vão ser relevantes para a discussão e elas vão poder argumentar o negócio atrelado às pessoas da área. Isso é muito importante, eles precisam entender de negócios para ser um real, um verdadeiro business partner, tá? Da mesma forma que as outras áreas também precisam conhecer do negócio e das suas áreas de especialização. Então, pessoas de talent acquisition, de recrutamento, precisam conhecer aonde buscar os melhores candidatos, como fazer a abordagem mais correta, como fazer o engajamento desde a primeira ligação, como fazer o encantamento dessas pessoas quando elas recebem a offer e assim por diante. A área de remuneração é igual, preciso conhecer meu segmento, preciso conhecer todos os tipos de remuneração, preciso conhecer de custos para entender como isso vai impactar e assim por diante. Então, conhecimento, o profissional de RH precisa ter profundo conhecimento. E acho, de verdade, uma coisa que eu não fiz na minha vida profissional, que hoje eu me arrependo, que for não ter feito uma rotação dentro de uma área de negócio. Eu tenho certeza que pessoas de RH que vieram ou fizeram uma rotação numa área de negócio conseguem aportar muito mais conhecimento do que quem não fez. Então, eu vejo com muita relevância as pessoas que trazem conhecimento do negócio. Tá? Agora, tem um outro ponto que eu gostaria de trazer, que são alguns fatores muito importantes sobre características e a atitude que eu gostaria de ver nos profissionais de RH. Tá? Deixar muito claro para todo mundo que a gente precisa entender, a gente precisa aprender que eu falo muito desse autoconhecimento, de se conhecer, de investir em conhecimento, porque assim, a competição daqui para frente ela é global, cada vez mais. Eu sempre falo, provavelmente deve ter alguém do outro lado do mundo, na Índia, no Paquistão, na China, provavelmente fazendo a mesma coisa do que eu faço, com a mesma qualidade e muito mais barato do que eu. Então a gente precisa entender que a competição hoje ela é global. A gente não vai disputar empregos somente com as pessoas que estão aqui ao nosso lado no nosso país, não. No futuro a gente vai buscar, a gente vai disputar empregos, posições de emprego com pessoas que estão do outro lado do mundo. E acreditem, são pessoas extremamente qualificadas e mais baratas. Então assim, a gente precisa ter esse olhar que a competição não é somente agora com quem está do nosso lado aqui. ela é um pouco mais profunda. Conhecimento versus atitude. Isso para mim é super importante. Quando eu fui para a escola, na verdade, eu ia, sentava, era uma relação de uma pessoa, um professor me falando, me ensinando. Então eu ia para a escola, eu comprava conhecimento daquela pessoa. E foi assim por muito tempo e ainda é de alguma forma. a diferença é que hoje o conhecimento, a informação é absolutamente democrática. A gente tem nas nossas mãos um potencial que nos traz aqui qualquer informação sobre qualquer assunto o tempo todo. Então, não pensem que só o conhecimento trazido nas escolas ele é suficiente. Mais do que isso, eu preciso de uma atitude empreendedora. O que eu faço com esse conhecimento? Como eu transformo esse conhecimento em alguma coisa palpável? Como é que eu transformo isso em alguma coisa que cria uma solução, cria receita, cria felicidade no meu consumidor, no meu cliente? Mas isso eu preciso ter uma atitude empreendedora. E eu não posso ficar passivo como recursos humanos. Ah, eu sou recursos humanos, sou uma área de apoio. Não. Eu preciso ter uma atitude cada vez mais próxima do que se espera de uma pessoa com essa atitude empreendedora. Eu sempre falo para o meu time também que eu peço para eles assim, qual o legado que vocês querem deixar aqui? Se vocês saírem hoje da empresa, o que vocês deixam de história? Como é que vocês querem serem lembrados? Então, tem isso sempre em mente. Que legado que eu quero deixar aqui? E tem uma outra pergunta que eu sempre faço, também que gosto de ter nas minhas conversas, são quais são os talentos adormecidos que cada um de nós temos? Porque se eu perder meu emprego hoje, o que eu sei fazer diferente? Eu sei empreender, eu sei abrir um comércio, eu sei abrir um negócio, eu sei virar chefe de cozinha, eu sei virar um marceneiro, motorista de Uber, não importa. Mas assim, quais são meus talentos adormecidos? Eu acho que a gente, a minha geração, foi desenhada do ponto de vista profissional para pensar na carreira, só a carreira, e eu deixei meus talentos adormecidos. Estou tentando despertá-los agora, mas eu não gostaria que as pessoas jovens deixassem seus talentos adormecerem, que sejam músicos, dançarinos, jogadores de futebol, não importa, vivam isso, deixam isso sempre muito latente. Uma outra pergunta muito legal de se fazer também, quem te inspira ou quem te inspirou, e pense das pessoas que você inspira, todo mundo inspira alguém, então seja um bom exemplo para as pessoas que você inspira, e seja uma grata surpresa para as pessoas que te inspiraram, e deixe elas saberem, você me inspirou, e eu gostaria muito que você visse como eu estou hoje, porque eu segui o seu exemplo, então essa troca eu acho muito bacana. Tem uma expressão em inglês chamada NIMBY, not in my backyard, o que significa isso? Uma expressão americana das pessoas que não querem que se mexam, acaba aquele livro não mexa no meu queijo, mais ou menos isso, não sejam pessoas fechadas, que não querem sair da sua zona de conforto, que não queiram que se mude as coisas como sempre foram feitas do jeito que você gosta, pelo contrário, sejam absolutamente abertas à mudança, façam coisas diferentes, estejam abertos a receberem novos inputs, de novo, volta a questão de conhecimento e repertório, então não seja um NIMBY, e falando básico, mas ainda a gente tem muita coisa para melhorar, sejam sempre super éticos, eu acho que esse é um caminho sem volta, acho que é assim que tem que ser, é assim que a gente vai ser cada vez melhor e mais respeitado. Muito bacana, muito bacana, esse papel, o RH tem esse papel pedagógico muito forte e dentro dessa perspectiva que você trouxe da inovação, é importante o RH ir do valor agregado que você mencionou, que eu achei fantástico, que é qual o impacto que você deixa, eu acho que é importante o RH respirar um pouco do que ele está vendendo para as áreas, respirar a inovação, respirar o pragmatismo, você falou ali no começo do valor agregado, eu uso muito aqui dentro da forceza uma expressão que eu falo para o pessoal, entender o trabalho como dois momentos, o momento de driblar e o momento de chutar para o gol, não driblar demais e chutar para o gol demais, ou seja, não planejar demais, não enfeitar demais e não deixar, ou não ter excessivamente orientado a execução, não chutar demais para o gol, que entra no que você comentou ali de ter um foco em excelência de execução ao mesmo tempo em que tenha um olhar estratégico, né? É isso aí, porque na verdade, vamos lembrar, se eu quero ir numa área, discutir sobre a cultura da área, eu preciso ser um exemplo, não dá para estar cheio de problema dentro de casa, dentro do meu time, e querer dar lição de moral em outras áreas, não faz nenhum sentido, e sendo muito honesto, o profissional de RH, ele está sendo olhado e mapeado o tempo todo, por todas as pessoas, peraí, deixa eu ver o que eles estão fazendo ali, para ver se tem alguma coisa errada que eu quero fazer igual, porque aí eu vou, ué, mas eles fazem, por que eu não posso fazer? Então assim, o profissional de RH tem que ser absolutamente numa postura reta, exemplar, muito correta, muito correta, eu acho que é assim que você ganha a confiança da empresa para poder exercer esse papel de transformação de cultural que a gente tanto fala, então não dá para a gente falar de melhoria de ambiente se a gente não tem um ambiente legal, então assim, assim, eu sou super transparente com o meu time, esse é o tipo de conversa que eu tenho sempre com eles, para que a gente tenha que ser o exemplo, e se tiver alguma coisa errada, não tem problema, levanta a mão e vamos discutir, eu errei e devo ter errado centenas de vezes, milhares de vezes na minha vida profissional, vamos corrigir, o importante é não colocar a sujeira embaixo do tapete, vamos viver esses erros e vamos melhorar o tempo todo. Maravilha, maravilha. Tem uma expressão que eu gosto muito que é vender o peixe que você come, né, que eu acho que entra um pouco no que você falou. Exato. Ou comer o peixe que você vende, enfim. Agora, indo para, desmembrando um pouco essa questão mais subjetiva de futuro do RH, quais novos subsistemas barra disciplinas você acha que estão surgindo na agenda do RH e qual que é o nível de importância que você vê nessas disciplinas novas? Não, perfeito. Das disciplinas tradicionais, na verdade, o que eu vejo são desdobramentos das disciplinas tradicionais. Eu não sei se vão surgir não necessariamente novas, o que eu vejo são aprimoramentos, desdobramentos das disciplinas atuais. A primeira que eu vejo que a gente está vivendo e a gente está vivendo exatamente agora é a disciplina da cultura. A gente fala, cultura sempre foi falado, óbvio, não é um assunto novo, mas a gente consegue agora ver claramente a transformação cultural que a gente pode fazer, o impacto da transformação cultural. a gente sempre fala que a questão da pandemia acelerou tudo isso e é fato, acelerou. Muita coisa está acontecendo de transformação por causa das nossas restrições de isolamento, mas assim, o fato é, está aqui na nossa mão, a gente está vivendo essa transformação cultural. Então, quem tinha dúvida que a gente conseguiria fazer, a gente está podendo vivenciar isso. Dentro de cultura, tem dois pontos que eu gostaria de citar. primeiro, a gente fala da experiência do empregado, também é uma palavra super bonita, bacana e tal. Eu tento fazer disso que não seja uma palavra só falada, eu quero realmente que a gente consiga de uma forma consistente, construtiva e genuína fazer com que o funcionário tenha uma experiência melhor na sua relação com a empresa. Por quê? Porque assim que a gente consegue realmente ganhar confiança dos nossos empregados. Então, assim, o que a gente pode fazer? Cuidado com essas pessoas, como que eu falo com essas pessoas, o que eu ofereço para elas, que tipo de suporte que eu ofereço. Isso na entrada, no meio, na saída, toda a relação dela com a empresa tem que ser a melhor experiência possível. Eu até citei o exemplo lá no começo falando do time de recrutamento garantindo o engajamento na primeira ligação, porque eu de verdade acredito a pessoa que recebe uma ligação de telefone de uma pessoa fazendo recrutamento ou uma mensagem ou um e-mail de uma forma bacana, com abordagem bacana, a pessoa já se sente muito mais confortável, já se sente muito mais feliz em aceitar trabalhar naquela empresa do que uma abordagem mal feita. Te chama para uma entrevista, te deixa meia hora sentado na recepção, desculpa, isso não dá. É inaceitável. Marca o horário para fazer um call? Marca o horário e está marcada naquele horário que vai acontecer. Então, são pequenos detalhes que a gente se preocupa. Como fazer a experiência do onboarding? Como garantir que o funcionário que chegue, e é um baita desafio fazer isso agora à distância, mas que ele se sinta realmente incluído, que ele aprenda, que ele consiga viver um pouco da empresa naquele momento de onboarding. Porque você sabe que depois da primeira semana de onboarding o cara já vai para o tiroteio, para a guerra e é cada um por si. Então, eu preciso garantir que esse começo seja cuidadoso. A gente realmente cuide da pessoa pela que se senta segura o suficiente para começar a trabalhar de uma forma muito mais produtiva e até porque ela vai produzir muito mais rápido, é muito melhor para a empresa isso. E a outra grande transformação cultural que a gente ainda vê bastante que é a diversidade. É um fator absolutamente fundamental. Eu sempre falo, se a gente quer vender um produto democrático, se eu tenho, eu quero ter todos os clientes do mundo, eu preciso entender, ou tentar entender, um pouquinho mais sobre as diferenças. E as diferenças são entendidas através das questões de diversidade. Então, eu preciso primeiro fazer com que qualquer pessoa, não importa, não estou falando de qual categoria, não é isso, ela seja autêntica, ela se sinta total, ela seja autêntica dentro da empresa. Sobre a sua raça, sobre a sua cor, sobre a sua orientação, sobre a sua opção, sobre a sua religião, a pessoa tem que ser autêntica, ela tem que sentir um ambiente absolutamente confortável para viver isso. E eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito legal disso, eu já falo. Resiliência, também, que é uma parte dura, mas a gente tem que ter uma discussão dentro de RH sobre resiliência. Como lidar com disrupturas aceleradas. Lembra lá no começo que eu falei que tudo vai ser mais rápido, mais acelerado? a gente precisa preparar o RH para lidar com a frustração ou com a felicidade da disruptura acelerada. A disruptura acelerada pode ser boa para algumas pessoas também, porque vai gerar oportunidades, mas, de um modo geral, é alguma coisa que incomoda. Então, como eu preparo o RH para lidar com isso? O RH, de alguma forma, tem que ficar isento, tentar não sofrer junto, óbvio que sofre, claro, mas tentar mostrar tranquilidade e saber lidar com esse assunto de uma forma muito madura. Obviamente, equilibrando os interesses pessoais, os funcionários e os interesses da empresa. Tem mais dois pontos, desculpa. Dados. A gente está falando de dados, geração de dados, geração de dados. Como eu transformo, o famoso BI, o Business Intelligence de RH, como eu transformo toda a informação das pessoas da empresa em oportunidades. E tem N, N oportunidades que a gente pode trabalhar. Então, as pessoas de RH precisam ter esse conhecimento de análise, dar analytics, estatística, ter conhecimentos de matemáticos para traduzir dados em oportunidades. E o outro ponto é a digitalização, que a gente já falou um pouquinho lá em cima, que é o engajamento com o trabalho remoto, é o engajamento com novas ferramentas, como as pessoas se sentem confortáveis em adoção de novas tecnologias cada vez mais rápidas. Então, essas são quatro categorias de subdesdobramentos das categorias adicionais que eu acho que a gente vai ter que ter isso muito claro no futuro. Maravilha. Agora, falando das competências dos profissionais de RH do futuro, o que você acha que a espinha dorsal para acelerar a carreira ou o desempenho do nosso RH daqui para frente? Não, eu não queria traduzir tanto em competências, porque competências vai estar atrelado das competências estratégicas da empresa e cada uma de alguma forma tem. As competências em si não vão mudar, mas o que eu acho que vai mudar são os comportamentos das pessoas versus as competências. E aqui eu queria fazer alguns, trazer alguns pontos de atitudes e comportamentos que eu gostaria de ver, que eu acho que de alguma forma vai fazer essas pessoas serem protagonistas. primeiro, de uma forma muito clara, tem contribuições excepcionais para o time e para o negócio, baseado em tudo aquilo que eu falei de ter conhecimento, profundidade, então ser realmente contribuições excepcionais. A pessoa tem que buscar excelência no que faz para ter contribuições excepcionais. A pessoa tem que ser reconhecido como um expert. Lembra aquilo que eu falei de ter relevância? Então, independente da área que você atue, você tem que ser um expert. eu conheço isso com profundidade. Aí você tem uma expressão em inglês chamada Trust Advisor que traduz muito bem isso. Putz, eu tenho um problema que, putz, eu vou falar com o Rodrigo, esse cara é o cara que sabe desse assunto. Acho que vale buscar esse reconhecimento interno dentro do time de RH e dentro da organização é um comportamento, uma atitude muito, muito positiva. Sabe aqueles momentos super difíceis quando cai uma granada às seis e meia da tarde? Como é que a gente vai resolver isso? Óbvio que eu estou colocando no extremo, né? Mas eu acho que um comportamento é uma atitude que faz toda a diferença são as pessoas que nesse momento de maior dificuldade elas levantam a mão e se elas voluntariam e falam tá pegando, deixa eu ajudar. Eu acho que, de novo, é uma atitude muito positiva. Não é fácil, eu entendo porque existem agendas pessoais que não permitem isso, momentos da vida de cada um de nós que não permite isso, mas quando possível se voluntariar a ser uma pessoa disponível em momentos mais difíceis da sua área ou de uma área paralela à sua, eu acho que isso faz toda a diferença. Uma pessoa que dificilmente se encontra substituto e, de novo, absolutamente ninguém é insubstituível, óbvio, mas assim, eu sou um expert tão forte, eu tenho um engajamento tão forte, um comprometimento tão forte que vai ser difícil encontrar uma outra pessoa. Acho que uma outra característica é pessoas que conseguem trabalhar de forma independente e de forma com pouca supervisão. Eu acho que isso também é uma coisa bastante bacana porque a pessoa começa a tomar, ter mais responsabilidade e autonomia das suas ações. Então, não buscar, conseguir trabalhar de uma forma independente traz para essa pessoa autonomia e ela vai se empoderando daquela disciplina e vai ficando cada vez mais confiante e depois vai decolar na sua função. Uma pessoa que rapidamente se adapta a mudanças, e a gente falou bastante de mudanças, vai ser cada vez mais acelerado isso, então a pessoa, o vento está para cá, a pessoa está indo, o vento vira, a pessoa se adapta rápido, eu acho que isso são fatores muito importantes. E o outro caminho, talvez o mais importante, é que a pessoa se preocupa com o seu próprio desenvolvimento, que a gente falou lá em cima, e mais do que isso, ela se preocupa com o seu próprio e com os demais do time, ou seja, ela quer que todo mundo cresça junto. Eu acho que essas são características pontuais de um comportamento de pessoas que vão ser protagonistas sempre nas suas funções. Muito bacana, muito bacana. Agora vamos partir para o último bloco aqui de perguntas, que são os benchmarks da Ericsson. Vamos lá. Se eu estivesse sendo muito detalhista, me avisa com o tempo, me avisa que eu vou me adequando aqui. Não, estamos no cronograma aqui, a gente tem quatro perguntas e dez minutos antes do segundo bloco, então dá tempo para a gente ir bem. Mais ou menos dois minutos e meio por resposta aqui, mas vai dar tempo. Então, para começar, Silvio, quais iniciativas que vocês têm feito na Ericsson que tem mais funcionamento para garantir a manutenção da cultura e clima remotamente? Excelente pergunta, um grande desafio para o mercado corporativo. Vamos lá, deixa eu contar um pouquinho o que a gente fez. Primeiro, o trabalho remoto para a Ericsson não aconteceu por causa da pandemia. Ele sempre aconteceu. Então, funcionários da Ericsson já trabalhavam pelo menos duas vezes por semana de forma remota. Então, no dia, deixa eu fazer as contas, no dia 15 de março, se eu não me engano, do ano passado, 16 de março, me desculpe, do ano passado, foi o dia que o time de liderança, um dia, uma semana antes, foi quando disparou a questão da pandemia. Dia 16 de março do ano passado, foi na segunda-feira, o time, a gente soltou um e-mail para todos os funcionários na sexta-feira para não ir ao escritório. Na segunda-feira, de manhã, a diretoria, todo o time de liderança se reuniu na empresa para fazer uma reunião de como a gente ia lidar com isso. Ninguém sabia exatamente. A gente se reuniu às sete da manhã, discutimos até às nove, e marcamos o All Employees Meeting às 11, para definir quais seriam as regras. A questão da adoção, como eu disse, não foi difícil. Diferentemente de outras empresas, a gente já vivia esse trabalho remoto. Então, foi fácil. Todo mundo fica em casa, todo mundo pegou o computador, o celular, foi para casa e ficou em casa. A infraestrutura da empresa é excelente para trabalho remoto. Só que aí, começaram a aprender o que é trabalho remoto todos os dias. E aí, começou a aparecer um monte de problema que a gente não sabia exatamente como resolver. Então, naquele começo, a dinâmica familiar, o homeschooling acontecendo, divisão do trabalho dentro de casa que nunca tinha acontecido de uma forma tão próxima, como tudo isso, e aquela ansiedade, pressão pelo trabalho. Então, o que a gente fez foi ter N discussões com o nosso time de liderança, nosso nível gerencial e todos os funcionários, a gente quis acalmar as pessoas. A gente foi um, eu diria que a gente foi um grande redutor de ansiedade nos times e nos indivíduos. Não sei se a gente conseguiu ser tão bem sucedido, porque é muito difícil, mas esse era o nosso objetivo, reduzir a ansiedade, ser mais paciente com as pessoas, entender quando a pessoa falar que não pode entrar no call, estar super aberto para renegociar prazos de entrega de relatórios, de trabalho. Então, a gente foi muito mais flexível, porque a gente entendeu que essa era a forma correta de trabalhar remoto. Não dá para ter uma agenda dura trabalhando de forma remota com todas as novas variáveis que a gente tem de trabalhar dentro de casa. Algumas pessoas foram mais fáceis, outras foram super difíceis. Então, a gente tinha diversas pessoas trabalhando na Ericsson, que são de outros estados, a pessoa não tem um familiar aqui, não tem uma pessoa para contribuir, para ajudar. Filhos pequenos com uma idade de alfabetização, que não conseguem, não tem disciplina para ficar na frente do computador o dia inteiro estudando, um baita desafio. Então, eu acho que foi reduzir a ansiedade e aumentar a flexibilização de tempo. O que era possível, algumas coisas não tem como, mas a grande maioria, putz, não dá, posso que vamos renegociar? Vamos. E assim fluiu super bem. como um dado, Rodrigo, a gente fez, a gente tem pesquisas de satisfação interna, para mapear o ambiente interno cada, duas vezes ao ano, em maio, em abril e em outubro, desculpe-me, e também a gente fez a mesma coisa com pesquisas sobre o Covid, como estava sendo o trabalho da Ericsson, que a Ericsson estava oferecendo. E assim, tanto um quanto o outro, resultados super, super positivos. Então, o que a gente, dentro dessas conversas que a gente teve com os funcionários, foi reforçar uma postura colaborativa, de novo, e aí volta o que eu já tinha falado, envolvimento do time no mapeamento de desafios, mapeamento de prazos, trazendo, por favor, quando é que vocês acham o que é que dá e o que é que não dá, então uma postura muito colaborativa, uma postura muito dinâmica, dando autonomia para as pessoas falarem, tá bom, vai lá, o que você decidir, tá decidido, acredito em você, eu te dando autonomia, te dando protagonismo da decisão, tá, de novo, e as pessoas adoraram isso. E eu diria que o outro foi uma postura inspiradora, referência à cultura, valores e propósito. E aí, eu tenho um exemplo muito legal para citar da Ericsson, que olha que bacana, o que eu vou falar começou um pouquinho antes da pandemia, então não foi por causa da pandemia, mas a gente conseguiu fazer disso o nosso manta dentro da pandemia, e não é Brasil, tá, é uma coisa mundial, que é uma cocriação de uma nova cultura da Ericsson, tá, isso começou no finalzinho de 19, e aí aconteceu que no meio da pandemia a gente começou a viver isso e como fazer. A Ericsson lançou um programa mundial chamado Ericsson on the Move. A Ericsson quer criar, junto com seus funcionários, olha que legal, uma nova cultura. Então ela deu cinco pilares, cinco vetores, e as discussões entre os funcionários da empresa que vão preencher o que cada, o que a empresa entende sobre esses cinco pilares, tá, eu vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é empatia e humanidade. Então, o que que é empatia e humanidade para a empresa? E olha como calha super bem nesse momento, então, assim, a empresa fala assim, é eu me colocar no lugar do próximo, é eu entender, é eu ter mais sensibilidade pelos outros, tá, de forma reduzida, obviamente, mas assim, é um dos pilares que a Ericsson criou e aí o preenchimento disso os funcionários que fazem, tá. O outro é uma cultura de speak up, é uma cultura de falar tudo aquilo que você tem vontade de falar, de você não se preocupar com se vai ter, se as pessoas não vão gostar, se as pessoas não vão concordar, se isso vai ter, não, é absolutamente livre. Então, toda uma reunião, levanta a mão, ah, eu queria fazer, eu nem falo mais, mas eu quero falar e é o speak up, fala, não guarda aquilo que você está com vontade de falar. De novo, a sua informação, o seu input pode ser muito mais relevante do que você imagina. O outro fator, o outro vetor é coragem e decisões baseadas em fatos e dados. Lembra aquilo que eu falei de geração de dados? É isso. Então, eu tomo decisões corajosas com fatos que me subsidiam a decisão muito mais plausível, muito mais correta. eu minimizo chances de erros. O outro fator, o outro pilar, o outro vetor é executar rapidamente. A cultura sueca, e aí é um pouquinho para a transformação da cultura sueca, que é uma cultura mais democrática, tudo tem que ter meio consenso, tudo é discutido por muito tempo, essa velocidade, esse tempo a gente não tem mais. Então, um dos pontos é transformar a execução de uma forma mais rápida, mais agressiva. com isso, obviamente, eu preciso de fatos, com isso eu preciso ter mais fala, eu preciso de mais gente falando para eu tomar essa decisão mais rápida. E o último é colaboração e cooperação, que também é uma coisa meio comum, falado, meio batido, só que aí a gente olha dimensões diferentes. Então, não é colaboração e cooperação com a pessoa do lado, com a área de finanças, com a área jurídica, que são áreas que a gente, RH, fala muito. Não. Colaboração e cooperação entre gerações. É colaboração e colaboração entre diferentes países, entre diferentes regiões, entre diferentes negócios, coisas completamente distintas. Então, assim, esses cinco pilares, de novo, é uma grande transformação cultural mundial da Ericsson que está sendo cocriada entre funcionários e empresa. E eu acredito de verdade que isso só é feito, só é possível porque tem uma base de confiança entre funcionários e empresa muito, muito forte. E é muito legal ver isso acontecer. A gente começou de forma tímida, as pessoas não sabiam, e depois elas começam a entender o poder que elas têm de montar o conteúdo desses cinco vetores e está sendo super legal vivenciar isso. Maravilha, Silvio. Para finalizar, quais os principais livros, artigos, blogs, podcasts que você acha que vale mais a pena para os profissionais da RH que querem se preparar para esse futuro? Vamos lá. eu prefiro, eu sou um historiador frustrado, eu sempre falo, eu ainda vou fazer mestrado e doutorado em história porque eu amo história, eu acabei de comprar um livro sobre o Império Britânico, eu quero entender a influência da história do Império Britânico no mundo. Então, eu gosto muito de ler papers de RH que saem mais frequência, são mais atuais, então eu leio bastante paper, então eu me inscrevo, eu vou falar de alguns deles, mas eu gosto de ler papers, são leituras mais rápidas, mais resumidas, mas que me trazem mais conteúdo mais rápido, mais atuais, aí depois se eu quiser eu aprofundo. A McKinsey produz papers excepcionais, muito bem elaborados, a McKinsey e a Deloitte, então são duas consultorias que eu leio bastante material preparado por eles. Podcast, eu escuto dois, gosto muito de dois, um é do Ricardo Amorim, eu vejo um cara muito completo do ponto de vista de negócios, de pessoas, de visão de futuro, gosto muito, acho muito sensato a opinião, muito isenta a opinião dele e gosto muito da Michelle Obama, o podcast da Michelle Obama é absolutamente sensacional porque ela não era presidente dos Estados Unidos, mas ela era o grande suporte do presidente dos Estados Unidos, então ela vivenciou muita coisa legal de liderança e ela fala muito de liderança e eu vejo às vezes um papel de RH, então o Obama é o presidente, a Michelle é o RH dele, entendeu? Eu vejo muita conexão e ela apoiando, como apoiar, como sustentar o presidente em momentos difíceis, falas muito legais. Sobre livros, deixa eu falar de alguns livros de negócios que eu li que eu gostei. Tem um autor chamado Michael Gladwell, ele escreveu diversos livros de negócio e tem dois muito legais que eu li, um que chama Outliers, em inglês, em português o nome é que chama Fora de Série e é um livro que fala, é impressionante esse livro, porque ele fala mais ou menos o seguinte, o seu sucesso, o seu fracasso, depende de diversos fatores, mas que você não controla diretamente, ele traz exemplos, então é muito interessante de ler, o meio que você nasceu, a época que você nasceu, a cidade que você nasceu, o que você vivenciou na sua vida, isso de alguma forma ele mostra que através desses fatores você pode ter sucesso ou fracasso, que na verdade é fato, a gente não tem controle de tudo, mas ele traz, sei lá, acho que deve ter umas 15 histórias do mundo, exemplos no mundo de como esses fatores realmente são fatores determinantes, eu lembro um bem claro que eu vou falar do Bill Gates, mas tem um fator que o Bill Gates nasceu no mesmo ano, se eu não me engano do Steve Jobs, muito próximo, e são dois fenômenos de transformação mundial, porém, na mesma cidade, na mesma região do Bill Gates, nasceu um cara muito mais inteligente que o Bill Gates, com quem muito mais alto, só que ele não teve as mesmas variáveis que o Bill Gates teve na vida dele, e ele acabou como um porteiro de boate, um porteiro de bar nos Estados Unidos, e aí mostra por que aconteceu isso e por que o Bill Gates, super inteligente também, qual foi o fator que impulsionou o sucesso do Bill Gates, como ele pôde realizar todo o potencial que ele tinha, e a outra pessoa que era muito mais inteligente, que poderia ter entregado muito mais coisa, virou um porteiro sem nenhum desmerecimento à função, claro, mas só para mostrar. Tem um outro livro muito legal chamado Blink, também do Michael Gladwell, que é uma que... Blink no Piscar de Olhos, a velocidade das coisas. O Bill Gates, todo ano, ele faz um set, o Bill Gates, como eu trabalhei na Microsoft, a gente conhece essas histórias, o Bill Gates, uma vez por semana, ele vai para uma cabana, ele escolhe sete a dez livros, ele vai para uma cabana, ele se isola numa cabana, e ele vai ler e vai estudar esses sete ou dez livros. E depois ele faz um resumo dessas histórias, então super legais de ouvir o que ele aprendeu com isso. Por exemplo, o que ele faz hoje com a Fundação Melinda Gates, essa transformação veio através dessas literaturas. Então tem muita coisa legal, ele sugere muito livro legal. E tem um livro bacana chamado Anticarreira, por acaso o autor é um amigo meu, chamado Joseph Tepperman, e esse livro ele é muito bacana porque ele descreve que a gente não deveria pensar que a gente vai ter uma única carreira na nossa vida profissional, a gente pode ter diversas carreiras. E quais são as barreiras de medo para isso? Quais são as barreiras que evitam que você tenha uma segunda carreira e quais são os incentivadores a você ter uma segunda ou uma terceira carreira na sua vida? É um livro bacana, de uma leitura bacana, legal, rápida, mas é bastante provocativa porque realmente o Chico fala putz, mas será que eu não estou perdendo tempo? Eu não estou tão feliz aqui no meu trabalho? Será que aquele meu talento adormecido não poderia de alguma forma estar sendo agora exercido e me deixando muito feliz? Então essas são algumas dicas que eu trago para vocês. Maravilha, Silvio. Agora vamos para a segunda parte aqui da conversa que são as perguntas de quem está ao vivo e de quem mandou na inscrição. A gente já respondeu, você já respondeu uma aqui da Lucianel Buquerque sobre o perfil do profissional do RH do futuro. Então eu vou pular essa e vou falar, ler a da Rivalina Fernandes. Ela faz uma afirmação e depois uma pergunta. Esse aprendizado contínuo dos colaboradores da Ericsson é proporcionado pela empresa, perdão, uma pergunta, é proporcionado pela empresa ou existe uma cultura que os próprios colaboradores buscam esse aprendizado contínuo? Como é que é feito esse processo por aí? Como a Nonella é Rivalina, né? Rivalina, isso. Rivalina, boa pergunta. Não, na verdade, a Ericsson oferece diversas oportunidades de desenvolvimento. A primeira oportunidade que tem, a gente tem uma plataforma de treinamento chamada Degree, que todos os funcionários da empresa têm acesso. Dentro dessa plataforma, você tem N, infinitos treinamentos para qualquer tipo de disciplina, para qualquer grau de proficiência desse treinamento que você queira. a ferramenta, ela é tão bacana que, por exemplo, se você é uma pessoa, um profissional de finanças, e finanças tem várias disciplinas, então, tem Finance Corporate, tem crédito, tem impostos, tem Business Controller, você pode, a ferramenta já te dá, fala assim, eu quero fazer todo o set de treinamentos dessa disciplina de finanças. Então, você pode fazer. Então, essa ferramenta te dá 100% subsidiado, não tem nenhum custo para funcionário. Só que eu também acho que tem aquela questão do 70, 20 e 10, que ainda acho que o maior treinamento e desenvolvimento de uma pessoa é dentro da própria função. E por isso que eu falo que é importante fazer as rotações, porque você vai aprendendo na prática, você vai aprendendo no dia a dia. E os outros 10% é a oportunidade de ter bons feedbacks, bons gestores, boas conversas de carreira, boas conversas de coaching, coaching, mentoring, a nomenclatura, de novo, ela se mistura muito, mas é ter uma boa pessoa para você conversar, compartilhar suas aflições, seus medos e receber informações de como a sua vida profissional pode ter algum direcionamento quando você não tem alguma clareza. Maravilha. Agora a pergunta do Maurício Castro. Com todas as mudanças que envolvem principalmente pessoas, quebrando paradigmas e mexendo nos processos de trabalho, é aplicada alguma metodologia de gestão de mudanças aí na Ericsson para minimizar esses impactos? Cortou um pouquinho, você poderia repetir a pergunta, por favor? Sem dúvida, Silvio. O Maurício, ele quer saber se vocês aplicam alguma metodologia de gestão de mudanças para minimizar os impactos dessas quebras de paradigma, mudança de processos? Sim. Temos, temos sim metodologias específicas, a gente usa muito e a metodologia Agile para reconfigurar organizações, para quem não sabe a metodologia Agile é uma metodologia de, a gente não espera sair o resultado para ver, a gente vai testando essas mudanças, esses desenvolvimentos e a metodologia pode ser usada em estrutura, pode ser usada em projetos, sim, a gente utiliza, é bastante interessante, a gente vê resultados claros e aí, aquilo que eu falei, a empresa, ela é uma empresa que se questiona o tempo todo, então muda tudo com muita frequência, a gente às vezes erra, às vezes a gente acerta, mas é uma empresa muito autocrítica, então a gente sim muda com frequência através de metodologias. Fantástico. Lembrando, só para complementar a pergunta do Fernando, e lembrando, é uma empresa global, eu não tenho autonomia para fazer mudanças aqui que estejam desalinhadas com o desenho mundial da empresa, então sempre seguindo as diretrizes mundiais. Maravilha, maravilha. Agora uma pergunta bem emblemática aqui da Débora Rink, da Unimed, ela quer saber aqui como lidar com o dilema perfil desejado versus baixo nível educacional no Brasil. Ah, Débora, pergunta super pertinente, super pertinente e é uma questão que vai muito além do mundo corporativo, que é uma questão social e é aquilo que eu falei, lembra que eu falei da questão global, pessoas super capacitadas do outro lado do mundo. Eu acho que as empresas precisam, e a gente tem sido na Ericsson, onde a gente consegue, e vou ser muito honesto, não é sempre que a gente consegue, mas ser mais flexível na hora de recrutar alguém. Porque a gente sabe que existem pessoas com muita energia, com muita vontade de trabalhar, que não necessariamente tem todos os requerimentos. E a gente tenta ter um olhar um pouquinho além, o primeiro é o seguinte, eu prefiro muito mais contratar, eu prefiro, quando eu vou preencher uma posição, eu não quero que se preencha uma posição somente, trazer uma pessoa só para preencher uma posição. Por filosofia, a gente busca uma pessoa para o futuro da empresa. Então, eu falo, essa pessoa pode entrar nessa posição, mas eu a vejo crescendo na empresa. Essa é uma filosofia que a gente tem. E, às vezes, claro, a gente mapeia pessoas que falam, putz, essa pessoa não tem todos os requerimentos necessários, pedidos, ainda mais no presente de tecnologia, um monte de certificação, mas eu vejo na ela uma baita vontade de trabalhar. Sim, e a gente, dependendo da situação, a gente consegue contratar pessoas que não têm os requerimentos desejados por N razões, porque não conseguiu estudar inglês, porque não conseguiu estudar informática, e a gente, sim, admite, e a pessoa tem oportunidade de desenvolver dentro da empresa. Mas é um exercício difícil, não é fácil. E me colocando, agora falando como empresa, é difícil, a empresa que tem uma escassez de headcount, ela não tem liberdade para contratar quantas pessoas ela quiser, ela precisa otimizar os seus recursos, que ela faça isso de uma forma tão democrática, tão aberta, ela precisa fazer isso de uma forma cuidadosa, mas eu acho que em alguns casos isso é possível, sim. Eu acho que uma boa forma é fortalecer os treinamentos e especializar os treinamentos internos, né, Silvio? Porque quanto mais consistente for a capacidade da empresa de preparar uma pessoa para uma função nova, mais flexível ela vai conseguir ser, na hora de buscar um requisito, concordo, né? É isso aí, concordo totalmente. Agora, pergunta da Karine Moraes, da TJMT. Essa pergunta também é difícil, o pessoal não ajuda muito, eles colar... O pessoal não alivia, o pessoal não alivia, tá bom. Ela quer saber aqui como lidar com colaboradores que não se adequaram ao trabalho remoto. Além da demissão, que é a resposta mais simples, mas a mais difícil. é isso. Não, na verdade, assim, hoje o trabalho remoto não é uma opção, assim, não estar remoto não é uma opção. A empresa está fechada, a Ericsson já definiu até o final de maio, definiu lá em setembro que até o final de maio mundialmente trabalharam de forma remota. Eu acho que, logo em breve, essa data para os países europeus, Estados Unidos, países onde a contaminação está em um nível mais aceitável, menor, volte. eu acho que na América Latina, pelos índices que a gente tem, ainda vai estender. Mas, a gente fez uma pesquisa, Karine, o nome dela, a Ericsson fez uma pesquisa chamada Futuro do Trabalho e pesquisou de uma forma muito profunda como era a sua vida no escritório, o que era bom, o que era ruim, o que é bom, o que é ruim na sua vida remota e o que você espera do futuro, o que você gostaria e algumas coisas que a gente pode antecipar do resultado dessa empresa. Primeiro, que a gente vai falar de flexibilidade de trabalho. Então, a gente não vai falar que você tem que trabalhar de casa, você vai trabalhar da onde você quiser, trabalhar de um café, trabalhar do clube, trabalhar da casa de alguém, trabalhar flexível. A gente vai fazer uma sugestão, a gente sugere que as pessoas trabalhem de 40% a 60% do seu tempo de forma remota, ou seja, dois ou três dias. De qualquer maneira, o escritório vai estar aberto e quando voltar, se a pessoa não se adaptou, ela pode trabalhar todo dia no escritório, porque também deve ter alguém que vai trabalhar todo dia de casa, alguém que se adaptou totalmente. Então, o que a gente vê do futuro é flexibilização e flexibilização só acontece com confiança, como eu falei. Então, se o gestor confia no funcionário que ele está produzindo bem de qualquer lugar, não tem nenhum problema. Isso vai afetar, inclusive, algumas outras coisas. As pessoas vão mudar das cidades, vão morar em outras cidades, talvez morar em outros países. Eu posso morar, continuar morando no Brasil e trabalhar para a Espanha, para a Itália, para os Estados Unidos, não tem nenhum problema. A distância agora não existe mais, a questão geográfica não existe mais, graças à tecnologia Ericsson fazendo o meu jabá. e na verdade é o seguinte, eu acho que a gente, a pessoa que não se adaptou hoje, ela tem um problema, porque assim, hoje não tem a opção de não trabalhar remoto. Logo, logo, espero que se termine isso logo, que a gente consiga controlar a pandemia, a gente está vivendo um momento muito triste, muito, muito triste, que a gente consiga melhorar isso e que a gente possa de novo abrir o escritório e receber as pessoas que não curtiram trabalhar de casa, porque para mim é totalmente genuíno. Perfeito, perfeito. Agora, a pergunta da Luciana Bols, ela quer saber aqui, ela está colocando, agora vamos para o caminho contrário, quais as boas práticas que caiu em desuso e não representam mais o valor dentro do RH? Excelente pergunta, excelente, Luciana. Olha só, essa é uma reflexão que eu tenho feito, lembra, começou, eu vou usar o nome Great Place to Work, é uma consultoria e tal, mas é o conceito, aquela empresa é Great Place to Work, muito legal, eu trabalhei em, algumas que eu trabalhei sempre foram, participei, ganhei prêmios com isso, muito legal. E de verdade, são empresas fantásticas. E tinha uma estratégia dentro dessas empresas que era fazer escritórios cada vez mais fantásticos, com escritórios lindos, modernos, com salas de descompressão, com escorregador, com uma copa, com comida super gostosa, refrigerante à disposição, tudo muito legal. Esse era um pilar de engajamento muito forte dessas empresas, que de fato, o funcionário ficava feliz de ir pra um lugar bacana, onde ele se sentisse super confortável. Como vai ser agora esses escritórios, se a gente vai trabalhar de forma remota? Essa resposta está difícil, eu não vejo ainda uma solução. Como fazer um great place to work das empresas que vão trabalhar de forma remota? Eu acredito que ainda vai... Aquilo que eu falei, do que a gente começou a falar de ansiedade, controle de ansiedade, de colaboração, dinâmica, inspiração, isso eu acho que é só o início. Eu não vejo outra solução de fazer um great place to work sem que a gente cuide cada vez mais dos nossos funcionários de uma forma genuína, seja através de políticas de well-being, que vão estar à distância, cuidar do bem-estar das pessoas, mas, assim, algumas coisas que, como você citou, que deixaram de desuso, pra mim, essa questão do escritório, pra mim, ela é emblemática, era um pilar muito forte de engajamento que as empresas faziam investimentos altíssimos nesses escritórios que agora, os escritórios agora ficavam de uma forma boa parte do tempo e eles estarão vazios e vão estar em desuso. Essa temática, ela é muito relevante, né? Se a gente parar pra pensar, uma vez que você para de ir até o escritório, deixa de existir aquela separação entre minha vida em casa e minha vida no trabalho, né? E isso faz com que a empresa diminua a capacidade dela de impactar transformações e amenizar situações da vida pessoal de quem está trabalhando, né? Então, isso que você falou é muito relevante porque eu acho que forma uma nova relação de poder e responsabilidade e impacto da empresa em relação ao funcionário e isso vai mudar bastante a forma de conduzir o RH, né, Silvio? porque se o teu impacto vamos sendo realista, né, você atuar remotamente a capacidade de afetar clima, cultura, bem-estar, ela provavelmente vai diminuir. Eu não sei que tecnologias que vão vir pra suprir, mas a empresa tende a aparecer quando a pessoa muda de empresa não tem aquela não vai ter mais aquela impressão de realmente estou num lugar novo, ela continua trabalhando na mesma cadeira, na mesma mesa, né, então é uma temática muito difícil, né, ainda e não sei o que você tem Não, eu acho que está certo, eu vou citar o meu exemplo, tá? Eu sempre trabalhei perto, sempre morei perto do trabalho, sempre, então, e eu acordava sempre muito cedo, levava minhas filhas pra escola e já ia pro trabalho, não pegava trânsito, então eu nunca fiz homosse, dificilmente eu fazia homosse, e tinha uma razão pra não fazer homosse, além desse que eu citei, eu falava, putz, um monte de detalhes, sutilezas da cultura da empresa, do que não está funcionando bem, eu preciso olhar, eu preciso ouvir, eu preciso sentir, então, eu sentia, eu percebia, nas conversas, estava no banheiro com algum outro colaborador escovando o dente, onde você está, quando você está escovando o dente, você está absolutamente igual a outra pessoa, são dois seres humanos escovando o dente, lavando a mão, você conversa com ele no banheiro, ele fala alguma coisa, você está pelo escritório andando, você sente, eu conseguia, como recursos humanos, pegar um monte, sentir um monte de coisa que estava funcionando bem ou funcionando mal, com a minha presença no escritório, e hoje eu falo, é muito mais difícil eu ter essa sensibilidade de forma remota, então, eu fico o tempo todo, hoje, para o meu time, eu ligo todo dia para o meu time, eu faço o time de manhã, cinco minutos com cada uma das pessoas do meu time, oi, tudo bem, como você está, do meu bem, como é que está o cachorro, blá blá blá, e aí, alguém com algum feedback, está sabendo de alguma coisa, alguém que passou mal, alguém que está tudo bem, alguém que tem problema de covid na família, alguém reclamou de alguma coisa, a forma que eu tenho de ter capilaridade, é assim, através do time de RH, e aí o pessoal, não, o chefe, está tudo bem, está tudo tranquilo, teve um caso de covid na fábrica, está controlado, não sei o que, então, o que eu tenho feito, fazer de uma forma exponencial dentro do escritório, eu já não consigo mais, então, eu tenho que, tive que me reinventar, para ter informações, que estão espalhadas no dia a dia da empresa. É, isso vai ser um aprendizado, é, uma dinâmica nova, uma dinâmica absolutamente nova. Maravilha, meu caro, agora vamos para as duas últimas perguntas aqui, eu vou começar pela da Tatiana Teixeira, ela quer saber, como você vê, a avaliação de performance, daqui para frente, e o que que existe para se adequar, se houver um novo. Tatiane, excelente pergunta, eu acho que a grande maioria das empresas tem feito esse questionamento, deixa eu citar o que eu acho, o que eu já vivenciei, e como eu gostaria que fosse, mas para isso, precisa de muita maturidade da organização e dos gerentes. Eu vivenciei, nas empresas americanas, eu passei, processos de avaliação de performance, fantásticos, super bem feitos, métricas claras, ferramentas de apoio, porém super doloridos, classes famosas, curvas forçadas, onde eu tinha que escolher entre um e outro, um grau de sutileza entre quem vai ser promovido e quem não vai, quem vai ser desligado e quem não vai. E certamente, eu cometi, a organização, óbvia, cometeu injustiças nesse modelo, porque ele é muito duro. Algumas empresas aboliram a avaliação de performance, também foram para um outro extremo, e aí perderam também algum tipo de controle de gestão, porque, quer dizer, a performance impactava aumento salarial, promoção, bônus e tal. Quando ela tira isso, ela perde ferramenta, fica muito subjetivo o modelo. Porque no modelo de calibração, você tem outras pessoas participando da discussão, então você consegue calibrar e ter uma visão um pouquinho mais clara. O que eu gostaria, qual é o modelo ideal? Eu acho que a empresa tem que dar, de novo, a empresa do futuro, eu acho que a empresa tem que dar guidelines do que ela espera de cada pessoa, dar um orçamento salarial para cada gestor, e cada gestor de uma forma muito madura, e aí que eu acho que aí falta essa maturidade, fazer a gestão de performance, porque gestão de performance, na verdade, é fazer acompanhamento diário, semanal, mensal, de como a pessoa está indo. Então, performance manager não termina na avaliação, performance manager é contínuo. Então, é dando feedback positivo, dando feedback negativo, ajudando, dando coaching, discutindo algum problema, discutindo algum projeto, isso é fazer performance. E quando você percebe que a pessoa realmente está com uma performance excelente, você vai e remunera essa pessoa, você premia essa pessoa com um aumento salarial, com uma promoção. Mas precisa ter um alinhamento de maturidade homogênea entre todos os gestores. E aí não é fácil. Aí realmente é muito difícil. Tem gestores excepcionais que conseguem fazer isso, tem gestores que mal falam com o seu funcionário, mal sabem falar, obrigado. Então, assim, tem uma disparidade ainda muito grande. E aí é uma área que eu acho que o RH pode fazer a diferença, que é fazer esse controle, essa aproximação, essa abordagem com esses gestores. E, obviamente, apoiado por uma filosofia da empresa que apoia isso. Do contrário, é muito difícil. Muito legal, muito legal, Silvio. Inclusive, eu vou recomendar para a Tatiane o evento da semana passada. Que a gente teve uma reflexão que eu... A gente entrevistou o Luiz Gaziri, que é um cientista especializado em motivação. E ele traz uma reflexão muito relevante, trouxe no programa uma reflexão muito relevante sobre avaliar a performance de pessoas com origens e capacidades diferentes, né? E eu achei espetacular a questão da meritocracia. Tem uma série de elementos ali que ele trouxe que eu acho que vale a pena vocês... Não, não, eu já entendi... Um excelente ponto. Eu não assisti. Obrigado, eu vou assistir porque essa questão da meritocracia num país de desigualdade como o nosso é óbvio. A pessoa que estudou numa ótima escola, numa ótima faculdade, está ambos luz na frente de quem não. Então, assim, é tão meritocrático o modelo assim? É tão meritocrático entre desigualdade entre homem e mulher, por exemplo, historicamente. Hoje, eu acho que, eu espero que diminua essa desigualdade. Mas, assim, será mesmo que é tão meritocrático o modelo? E mais, quando você trabalha numa empresa multinacional, o modelo é meritocrático? Uma pessoa para um sul-americano versus um americano? Não sei. São perguntas que realmente o modelo não responde. Maravilha. Maravilha. Agora, nossa última pergunta de hoje, também muito boa, a pergunta da Lúcia Longatti aqui, ela quer saber como humanizar as relações no ambiente remoto. Lúcia, é a mesma forma que humanizar de uma forma presencial. Se a gente não pode estar olhando ao vivo para essa pessoa, a gente pode estar olhando ela através da forma virtual que a gente tem, que é a ferramenta hoje que a gente tem. Então, a gente tem que aprender a fazer as mesmas coisas com essa nova ferramenta. E para mim, a humanização é, de novo, lembra aquele pilar que eu falei da Erickson de empatia e humanidade? É se envolver com essa disciplina, é entender o que é ser empático, é agradecer, é entender o problema do outro, é parar de ouvir e realmente, desculpa, é parar de escutar e realmente ouvir o que a outra pessoa está falando, é se envolver de forma verdadeira com a fala da outra pessoa, é se conectar com essa outra pessoa, é se colocar no lugar da outra pessoa. Eu acho que, assim, realmente, ir além do que fazer um call, do que fazer uma teleconferência, é parar é parar o que você está fazendo e se conectar com aquela pessoa da forma mais genuína, mais íntima possível. Eu acho que essa é a forma de humanizar as relações de uma forma virtual, não vejo outra. Não acho que, acho que tem estratégias de mandar presente para casa, legal, mas eu acho que uma conversa olho no olho, mesmo que seja de forma virtual, uma conversa verdadeira, genuína, onde, assim, eu estou aqui te ouvindo. Então, você fala, eu reflito, eu ponho no ponto de vista, eu dou oportunidade, é assim que você ganha a confiança da outra pessoa e é assim que se humaniza a relação. Pelo menos, é o meu ponto de vista, é assim que eu vejo, é assim que eu faço. Muito bacana, Silvio. Meu caro, antes de eu passar a palavra aqui para você, fazer um fechamento da nossa edição de hoje, eu queria agradecer todos que estão aqui acompanhando até agora e também convidar para os eventos das semanas seguintes. A gente está com a agenda fechada do programa até julho e está um programa melhor que o outro, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, já deixo o convite aqui para seguirem a gente nos integradores de podcast, no YouTube, que é onde a gente costuma divulgar o programa de cada semana. Mas, indo aqui para o fechamento, Silvio, eu queria te agradecer muito pela tua presença, a dedicação tua com a pauta em ajudar a gente a melhorar. Acho que foi super legal tua contribuição e queria, portanto, devolver a palavra para você fazer um fechamento aqui e deixar o teu recado. Primeiro, eu queria muito agradecer a Forseios pelo convite, Rodrigo, por mediar essa conversa. Como eu disse, é uma honra para a Erikson e para mim poder falar para vocês. Eu quero dizer, eu agradeço muito, foi super legal fazer esse exercício, fazer uma reflexão de tudo que você está fazendo, fazer uma reflexão das ações que a gente tem hoje como empresa e, de novo, eu sou um eterno aprendiz, de uma forma muito, muito simplória, eu sou um eterno aprendiz, sou muito humilde para falar, não sei tudo, tenho muita coisa para aprender, e eu acho que quando mais você aprende, mais você cresce profissionalmente, mais você vê que a gente é uma formiga perante todo o universo, tudo que tem para, tudo que está acontecendo, então, assim, as perguntas que foram feitas para mim são perguntas desafiadoras que me fazem refletir, então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, foi realidade muito legal e espero ter uma nova oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida, a gente vai voltar ainda a te convidar para alguma nova pauta aqui sobre RH. Mais uma vez, muito obrigado, Silvio, muito obrigado vocês que estão ao vivo aqui no YouTube ou que estão ouvindo em outros locais, em outros momentos, e nos vemos nas próximas edições. Um abraço e até lá. e aí Obrigado.